Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e as manhãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Tocando as manhãs Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada um de nós E cada um de nós Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz É ouvir Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e as manhãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada seis Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Palma pra vocês Palma pra vocês